Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo que vos fala aqui, o Cid. Então olha só, aqui nós temos agora o filtro de vídeo transition, não é vídeo transition, é filtro de transição, não é transição de cena. Para você entender é o seguinte, vou pegar aqui então uma cena de novo, veja que eu gosto dessa cena, e vou pegar aqui uma cena da cidade. Então nós sabemos que quando você coloca uma cena junto da outra, nós temos aqui um corte seco, e você pode vir aqui nas transições de vídeo, vídeo transitions, e colocar uma transição. Nós temos, por exemplo, a mais famosa aqui que é cross dissolve, que é a transição de uma cena para outra, ok, assim. Beleza, e essa transição você também pode colocar no início do vídeo, ok, e no final do vídeo, qualquer uma das transições então. Certo, então ele vai começar com transição, bababá, rodou, transição de vídeo, agora eu vou colocar uma 3D aqui para trocar de cena, ok. Digamos aqui, foi embora, veio bababá, está rodando aqui o videozinho, foi embora. Isso é transição de cena. Nós também temos aqui um filtro de transição, filtro de vídeo, vendo, vídeo effects, efeito de vídeo, que a gente chama de filtro, transition. Então vou pegar aqui primeiro, ó, block dissolve, só que o filtro ele aplica em todo vídeo, não é uma transição que você escolhe apenas um trecho. Então olha só, aqui está, block dissolve, transição completa, vendo aqui ó, então ele vai ficar assim, se você deixar assim vai ficar assim, então bloco, largura do bloco. Mas eu não entendi como é que funciona o filtro, vai ficar o tempo inteiro assim? Não. O filtro ele serve para fazer efeito. Então digamos, ok, que ele comece digamos assim, com bastante intensidade, ok. Então eu coloco um keyframe, e digamos até aqui ó, até aqui. Aí a partir daqui, coloco um outro keyframe aqui, ele vai ficar normal de novo. Então começaria assim o filtro, olha, começou, 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 ficou, e segue o baile. Lembra que eu te mostrei na questão do blur, da câmera blur, que você consegue também fazer isso aqui? Usando o keyframe você pode animar sempre, tá? Todos os efeitos você pode animar. Então é isso que faz este filtro, ok. É isso que ele faz, deixa eu resetar aqui. Então tu tem aqui a intensidade, ó, transition completa. Tu tem aqui, olha, a largura. Tu tem a altura. E tu tem o índice de fader, que é o faderzinho para ficar naquela transição. Consegue ver aqui, ó. É isso que ele faz, então, o bloco dissolve. E nós temos então aqui o gradiente wipe. Que ele faz um filtro de gradiente, tá? Então aqui, olha, consegue ver aqui, ó. Ele faz uma transição de gradiente. O gradiente ele começa num tom e vai sumindo até ficar outro tom, tá? É isso que acontece, certo? Então é isso aqui. Também você pode animar se você quiser. Não quero. Aí nós temos o linear wipe, que faz esse tipo de recurso. É tipo crop, então ele é um efeito de transição. Na verdade eu chamo de efeito, é quase uma transição, porque você também consegue colocar transição. Nós temos o radial, que faz assim, em formato de relógio. E temos o venetian. Venetian blins. Olha só, que é o veneziana. Ó, efeito veneziana. Então tá assim, você vai embora. Lembrando que tudo é filtro. Então eu posso colocar, por exemplo, um reloginho aqui. E quando chegar nesse ponto aqui, vai tá normal. Então digamos, ó. Mas vai começar assim. Então tá aqui, animou. Revelou. Aí está. Sem contar que nós temos outros itens aqui também, né? Olha. Você tem aqui a direção. Então, nós temos a largura. E temos o fader. Faderzinho. Ok? Então esses são os recursos, os filtros de transição aqui dentro do nosso Adobe Premiere CC 2017. Estamos na finaleira aqui. Faltam apenas aqui dois filtros. Vamos ver agora na última aula, ok? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.